TÍTULO VI CAPÍTULO I DA COLABORAÇÃO POPULAR SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 296. Além da participação dos cidadãos, nos casos previstos nesta lei orgânica, será admitida e estimulada, a colaboração popular em todos os campos de atuação do poder público. Parágrafo único. O disposto neste título tem fundamento nos artigos 5º, 17 e inciso 18, 29x, e inciso 11, 174, parágrafo 2º e 194, inciso 7º, entre outros, da Constituição da República. SEÇÃO II Das Associações Artigo 297. O município buscará, por todos os meios ao seu alcance, a cooperação das associações representativas do planejamento municipal. Parágrafo único. Para o fim deste artigo, entende-se como associação representativa qualquer grupo organizado, de fins lícitos, que tenha legitimidade para representar seus filiados, independentemente de seus objetivos ou natureza jurídica. Artigo 298. Respeitado o disposto na Constituição da República, e na Estadual, na legislação aplicável, e nesta lei orgânica, poderão ser criadas cooperativas para o fomento de atividades, entre outros, nos seguintes setores. Artigo 299. O poder público estabelecerá programas especiais de apoio à iniciativa popular, que objetivem implementar a organização da comunidade local de acordo com as normas deste título. Artigo 300. O governo municipal incentivará a colaboração popular para a organização de mutirões de colheita, de roçado, de plantio, de construção e de outros, quando assim o recomendar o interesse da comunidade diretamente beneficiada.